Poder ver um lugar onde tinha campo fértil para que aquilo que eu queria ser, aquilo que eu acreditava, não só para mim, como para os meus amigos, para a minha família, mas como um impacto no mundo, estava disponível aqui. Piracanga me trouxe para cá e me fez ficar aqui durante esses anos, muito por ser um campo fértil de experiências, e um grande laboratório de impacto social, ecológico, econômico, dentro das relações, até dentro das práticas que a gente faz aqui. A gente faz muitas coisas juntos, a gente decide juntos como a gente quer viver, as regras, principalmente a gente vive com mais consciência, com mais cuidado dos impactos que o nosso viver tem na natureza. A gente se preocupa com o lixo, com os resíduos, a gente escolhe qual tipo de embalagem a gente vai comprar, que pacte menos no meio ambiente. Ipiracanga é um laboratório onde a gente tenta criar formas de ocupar esse planeta de um jeito mais sustentável, que além de, mais do que não, gerar impacto, a gente gera impacto positivo nesse lugar. A gente consegue regenerar a natureza, a gente consegue cuidar da qualidade da água, a gente consegue regenerar relações uns com os outros, tendo uma vida mais simples, mais coletiva e valorizando o que realmente importa. Ipiracanga, eu costumo brincar que é o lugar com gente, o lugar que tem mais gente interessante por metro quadrado, assim, que eu conheço. Então, qualquer conversa, qualquer interação que você tenha, é sempre um novo mundo, assim, que se abre, né? Eu não conheço nenhum lugar que tem um lugar pequeno, com acesso, que tem tanta gente legal passando, ficando, morando. O Ipiracanga é um centro responsável por receber visitantes que querem ter uma experiência aqui em Ipiracanga, querem conhecer esse lugar, entender o que é isso, querem se inspirar com essa energia que vibra em Ipiracanga. Então, o Muná oferece cursos, retiros, constantemente por aqui, a pessoa pode vir, passar alguns dias, ficar em algumas das nossas acomodações ecológicas, se alimentar no nosso restaurante, que serve uma alimentação 100% de base vegetal e ter essa vivência do que é Ipiracanga, participando de um curso, de um retiro ou somente ficando nas nossas acomodações. A pessoa chegou em Ipiracanga e ela vai ser recebida pelas pessoas, por um time incrível que vai estar na recepção, esperando por elas. A gente vai explicar os acordos, como funciona o lugar, os acordos que a gente tem aqui, principalmente em respeito à natureza e à sustentabilidade. Normalmente as pessoas chegam à tarde, então elas têm um jantar esperando por elas, o restaurante a todo vapor. A gente se propõe a ter uma alimentação vegana, saudável, natural. Que as pessoas que vêm para cá se surpreendem, não só com não sentir nenhuma falta de carne ou de derivados de animais, mas com a comida ser gostosa, ser nutritiva, fazer bem para o corpo, então se sentir bem. Todos os grãos são orgânicos, todos os alimentos que a gente pode trazer de hortifruti também, orgânicos. O alimento é uma grande medicina também, então a gente vê aqui muito as pessoas que se alimentam frequentemente com a gente, falam que têm experimentado uma qualidade melhor de vida. Essa ideia é trazer uma alimentação que as pessoas se sintam bem, não só na hora que estão comendo, mas no longo prazo também. A pessoa vai ser levada até o quarto, que é um quarto super integrado, a natureza, de palafita, simples, mas com muito conforto e com estilo. Todos os quartos têm uma varandinha com uma rede, que dá para ficar curtindo o pôr do sol no final da tarde. Acho que a natureza invade, sabe? E faz a gente se reconhecer mesmo. Só de você pisar em Piracanga, você já está transformando. Piracanga tem essa mágica, que as coisas acontecem, se transformam de uma forma muito rápida, mas a verdade é que esse é o poder do coletivo, esse é o poder da união. É o poder de um grupo com uma intenção, com um propósito de viver uma vida mais equilibrada, mais conectada, mais em contato com a natureza.